Oi bebê. Oi. Aqui, brinque com a bola. Use a bola bebê. Bebê, brinque com a bola. Bebê. Não. Brinque com a merda da sua bola. Bebê, o que você acha que está fazendo? Eu tenho que ir lá me cagar. Bebê, isso é muito rude. Não se preocupe. Esse bebê tem um plano. Cala a boca. Bebê, onde você está? É um lugar nenhum. E a parte que você está lá fora, não está? Não. Bebê, o que você está fazendo? O que é aquilo? Isso daí é fogo. Vai ter churrasco? Não, sem churrasco. Bora. Você não vai ter churrasco nenhum. Faça uns hambúrgueres. Você é muito novo para churrasco. Me faça hambúrgueres. Lá vamos nós. Bebê, pare. Não. Ah, deixa eu pegar. Ah, não. Não, bebê, não. Bebê. Delicioso. Bebê, não. Estou pegando meu hambúrguer. Não, você não vai ter. Você é muito novo para hambúrguer. Você vai ter papinho de bebê. E mastigar papinho de bebê. Não, me dá hambúrguer. Você não merece hambúrguer ainda. Você é muito... Você não... Não, bebê. Para. Você não pode ter seus hambúrgueres. Bebê, para. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.